E aí pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como você tá colocando ali o cartão de memória e o chip no seu smartphone da linha Moto G8 Plus, ok? Pra aprender como tá colocando o chip caso você comprou o aparelho e esteja com dúvida, né? Como tá colocando o cartão de memória e o chip no seu dispositivo, então nesse vídeo eu mostro pra vocês a como fazer isso, ok? E galera, caso você queira aprender como você consertar smartphones, formatar, desbloquear, trocar peças, até mesmo de iPhone, caso você queira aprender isso aí, aqui embaixo da descrição eu vou deixar um curso completo de como você aprender a consertar smartphones, ok? A mesma coisa também, vou deixar um curso completo sobre computadores, né? Você vai estar consertando, trocar peças, enfim, formatar, tudo que você imaginar na área de informática, né? Você vai aprender através desse curso. E caso, né? Você queira aprender a como tá ganhando aí dinheiro pela internet, apenas trabalhando em casa, link na descrição. Confere aí após esse vídeo os links aqui embaixo. Também nos comentários fixados aqui do canal. Vamos lá! Bom, pessoal, nesse vídeo vamos aqui aprender a como colocar o cartão de memória e o chip no dispositivo Moto G8 Plus. Na caixa do seu aparelho, você vai pegar aí, né? Esse papelzinho aqui, certo? Que vem com essa chavezinha. Você vai remover essa chave. Pronto! Olha só, galera! Essa chavezinha, você pega aí. E aqui, você vai procurar a entrada onde você tem para remover e colocar os chips. No caso, é aqui, ó, que vocês podem observar. Aí você pode pegar. Olha só aqui, ó. Tem um pequeno furozinho aqui, ó, para você colocar o clip e empurrar para sair, né? A gaveta de chip. Olha só. Você vai empurrar aqui. Pronto! Aí você pode puxar agora. Beleza? Olha só, pessoal. Temos aqui essa gavetinha para você colocar um cartão de memória, um chip e aqui atrás, né? Você vai colocar outro chip. Beleza? E aqui você vai pegar, caso você tenha um cartão de memória, você pode estar colocando. Vou colocar aqui meu cartão de memória. Aqui, ó. Você encaixa. E agora eu vou colocar um chip. Aqui a entrada. Pronto. É isso aqui. Olha só, galera. Eu coloquei aqui um cartão de memória e um chip. Caso você tenha outro chip, você pode colocar aqui atrás. Pronto. No meu caso, é só um cartão de memória e um chip. Aí agora eu vou colocar aqui, ó, um smartphone. Você pode estar colocando aqui, pode empurrar, deixa ele bem encaixado. Pronto. Pode colocar. Tá aí, galera. O smartphone, automaticamente, ele já vai reconhecer tanto o chip como o cartão de memória. Ok? Você aguarda um pouco, olha só. Reconheceu o chip. Beleza? Ligou aqui até os dados móveis, né? E aqui ele já apareceu, ó, reconhecendo o meu cartão de memória. Como vocês podem ver, cartão SD SanDisk. Vou dar um clique e tá aqui, ó, o meu cartão de memória. Olha só. Tá aí pegando de boa. E aqui, galera, ó. Olha só o chip pegando também de boa. Ok? Vou aqui. Chips. Tá aqui o meu chip. Eu, no caso, coloquei só um. Certo? E tá aqui ele pegando. No caso, coloquei outro chip, vai aparecer aqui. E é isso, galera. O processo bem simples para você colocar aqui os chips dos seus móveis. E é isso, galera. O vídeo de hoje. Confere os links aqui embaixo na descrição. Vou deixar aí para vocês. Dá uma conferida. Caso você queira saber como é, queira conhecer mais, confere aí a descrição. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.